E aí, pessoal? Eu acho que eu nunca falei de nenhum filme da Disney aqui, mas eu gosto muito de alguns filmes da Disney e eu achei muito especial e gostaria de falar sobre esse porque é um filme que eu custei muito a ver. Ele tem uma conexão com o Peter Pan, que eu acho que é um dos meus filmes favoritos, e ele é tão bonito e é tão legal e tem a representatividade e, sabe, assim, é muito bonito esse filme, eu gostei demais, que é A Princesa e o Sapo. E a gente tem aqui a Tiana, que é uma jovem ali, muito ambiciosa, desde cedo ela é super ambiciosa e ela tem uma amiga, Jennifer, que é rica, que é super fútil, totalmente fútil e ela só quer saber de casar com um príncipe. E a Tiana não, ela sonha em poder abrir um restaurante próprio, que era o sonho do pai dela, e o mais legal é que é de Nova Orleans, então tem toda aquela temática de voodoo, aquela coisa assim, meio sobrenatural, que ronda lá Nova Orleans. E aí a gente tem o Dr. Facilier, que tem uma teoria que dizem que ele roubou as almas dos meninos perdidos e levou pro Peter Pan, né, tem uma coisa assim, e tem a estrela da Terra do Nunca no filme, é um filme tão bonito, e acontece alguma coisa ali que ela acaba se tornando um sapo a Tiana, né. E pra retornar a ser uma pessoa normal, acontece um monte de coisas, e é tão bonita a mensagem do filme, é um pouco diferente assim, dos outros filmes de princesas que, assim, algumas vezes são fúteis, né, e nesse não. É um filme assim, tão legal, tão bonito, e assim, a temática nos anos 30 de Nova Orleans é muito legal, eu acho que 30 ou 40, é muito legal assim, porque quem conhece, quem gosta dessas coisas, dá pra reparar bastante, assim, nessa temática, e chega a dar medo ali do Dr. Facilier ali no filme, e enfim, assim, eu acho que é um filme que deveria ter um pouco mais de visibilidade, assim, porque ele é super underrated nas coisas, se vocês forem reparar, eu nunca vi falarem desse filme, todo mundo fala, fala, e eu gostaria muito de ver um live action, claro que não seria muito legal, assim, porque o sapo ia ser um pouco estranho, mas um live action dele ia ser bem bonito, assim, eu acho que ia valer a pena, se fizessem de uma maneira bem legal. E assistam esse filme, ele tá lá na Disney+. E aí E aí